Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente, na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí. Isso fez também movimentar a economia do Estado e do município. Tivemos o PRONAMP atendendo a pequenas e microempresas, onde milhões de empregos foram salvos. Não poupamos esforço para mandar recursos, além de meios, materiais, para a saúde. Hoje, praticamente todos os hospitais estão mobiliados. O Bolsonaro esteve em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, estado onde eu moro, e ele esteve aqui inaugurando obras que ele mesmo comentou, que não foi ele, não começou no governo dele, mas ele disse que o objetivo do governo dele é terminar obras inacabadas. E ele também comentou sobre a pandemia, ele disse que nós estamos no finalzinho da pandemia, como você viu. Comentou sobre o auxílio emergencial, comentou mais algumas outras coisas. E a gente precisa comentar sobre isso, porque eu já falei, o intuito é vencer no cansaço. E acredite você ou não, a mudança de discurso do Bolsonaro, apesar de sutil, porque ele ainda tenta vencer, a mudança de discurso é graças não a alguém da esquerda, não a algum representante, ou alguém, algum parlamentar, alguma figura de esquerda que é a oposição a Jair Bolsonaro desde sempre. A mudança no discurso do Jair Bolsonaro é graças a uma figura de direita chamada João Dória. Então provavelmente nós teremos que agradecer, veja só você, João Dória. A gente vai conversar sobre isso, mas antes um aviso extremamente urgente, rapidinho, para que você baixe a tela e se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativar o sininho e clicar já ali no botão do gostei ou do não gostei, para eu te explicar porque a gente vai ter que agradecer João Dória, provavelmente. Então clica ali no botão do gostei ou do não gostei, comenta já a tua opinião, do porquê que você acha primeiro essa mudança de posicionamento do governo Bolsonaro, do ministro da saúde também, de agora se interessar por alguma vacina, alguma coisa agora eles querem. E também comentar sobre essa fala do Jair Bolsonaro de finzinho de pandemia, que aparentemente só o Bolsonaro acha que nós estamos no finzinho da pandemia. Assim como lá no começo ia durar algumas semanas, ia ter mil e tantos mortos, oitocentos mortos no máximo, agora nós estamos no finzinho da pandemia, no momento em que a gente começa a ver o aumento de novo do número de mortes, na maior parte dos estados brasileiros. Na maior parte dos estados brasileiros nós temos um aumento no número de mortos em casos de Covid. Então também deixo na descrição do vídeo caso você queira acompanhar mais o meu trabalho, link para as minhas redes sociais que também ficam passando aqui na tela, é arroba gabrielmonta em todos os lugares. Hoje o nosso querido, nosso companheiro de vídeo, Koda, o Codinho, meu cachorro, ele está aqui deitado, então eu não vou acordar ele para não magoar o coraçãozinho canino dele. Você quer participar, cara? Não, ele está muito cansado. Mas no próximo vídeo se inscreve aqui que ele vai aparecer, tá bom? Vamos comentar sobre isso do Jair Bolsonaro. Não sei nem por onde começar, vamos começar por essa história do auxílio que foi na veia. Eu gostaria de lembrar primeiro que o ministro do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, queria dar três parcelas de 200 reais para uma quantidade de brasileiros que não chegou nem perto disso. Porque o primeiro que o Paulo Guedes não sabia o valor que tinha que dar, segundo que ele não sabia o número de brasileiros que utilizariam ou que precisariam desse auxílio. Esse é o nível de desentendimento em questão econômica do posto Ipiranga do Jair Bolsonaro, tá? A gente precisa comentar sobre isso porque o Paulo Guedes, nesse ponto em específico, vários outros também, mas nesse ponto específico mostrou um desconhecimento completo e total da realidade brasileira. De achar que existe uma quantidade X de invisíveis no país e esse número era estratosfericamente maior. E essa parcela, três parcelas de 200 reais ridículas que não daria conta, que ia ser uma, na verdade ia gerar mais revolta na população do que qualquer coisa e esse aumento, esses 600 reais. A gente tem que agradecer a oposição, a Câmara, e veja só você, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque o trabalho foi único e exclusivamente da Câmara. Foi um trabalho árduo nas redes sociais, de toda a oposição, do presidente da Câmara, para começar a trabalhar nesse valor de 600 reais, porque o governo queria 200. E essa parcela de 600 que foi passada para 300 depois e a partir de dezembro não vai ter. E preparem-se porque o apocalipse econômico vai começar em janeiro de 2021, se esse auxílio acabar, tá? Preparem-se porque não é brincadeira o que a gente está vivendo, não é brincadeira e muita gente começa a zoar, muita gente faz piadinha, acha que a gente está colocando terra arrasada, que a gente acha que o planeta Terra vai acabar, que nós estamos vivendo num filme apocalíptico. Não é. É muito grave, é muito sério, principalmente as questões econômicas que nós estamos vivendo. E só não vê quem não quer colocar isso em prática. Só não vê quem não está nem aí para o que está acontecendo. E também só não vê quem é ignorante em tudo isso, quem não se informa o mínimo. Eu não sei se o Paulo Guedes é no grupo que não se informa, e aí ele é só um senhor lá que não sabe do que está fazendo, não sabe o que está falando, não sabe o que está assinando. ou se ele é realmente maldoso, malicioso, ele sabe exatamente toda a realidade, sabe o que está acontecendo, mas ele está defendendo o interesse dos dele. Cabe agora a gente saber qual a caixinha o Paulo Guedes vai querer se encaixar, não é mesmo? Mas também, dito tudo isso, depois que se percebeu o agrado, os bônus do auxílio emergencial, o governo Bolsonaro mudou de posição, passou a comprar isso como se fosse dele. Porque obviamente a população vai receber esse dinheiro e vai jogar na conta do governo federal, vai jogar na conta do presidente da república. Até porque é isso que a gente brasileiro mede, quando eu digo a gente, povo brasileiro, tá? Eu, você, pode ser que eu e você, na hora de votar, não faça isso. Mas o povo brasileiro, na média, na maior parte da população brasileira, faz isso, que é gravar o presidente da república. Os outros cargos ali, para quem está votando, isso não é tão interessante assim, não é tão, não recebe tanta atenção assim. Então, nós brasileiros temos normalmente a tendência de cuidar mais do presidente do que dos outros, todos os outros cargos que a gente vota, ok? Então, vai cair na conta o ônus e o bônus de um auxílio emergencial e o ônus vai vir depois quando acabar isso. Mais ainda, eu queria tocar nessa parte que o Bolsonaro diz que está acabando, que a gente está no finalzinho da pandemia. É aquela tentativa, como eu já falei ali no começo do vídeo, em vários outros, inclusive eu vou continuar comentando, de vencer pelo cansaço. O Bolsonaro quer vencer pelo cansaço. Ele vai ter que, nem que ele tenha que repetir mil vezes que a pandemia está acabando, se ele tiver que repetir mil vezes que é uma gripezinha, se ele tiver que repetir mil vezes que a cloroquina cura, se ele tiver que fazer um malabarismo mil vezes de dizendo que está o país, e faz uma conexão que não faz sentido nenhum, porque não faz sentido nenhum essa conexão que o Bolsonaro está fazendo, só faz sentido para quem não leu absolutamente nada de estudo nenhum nesses últimos meses, tá? Quem não leu nada sobre hidroxicloroquina nesses últimos meses e só está ouvindo essa bateção na tecla de que hidroxicloroquina, hidroxicloroquina, aí sim vai achar que faz sentido essa frase do Bolsonaro com a África. Não faz sentido nenhum isso aí, tá? Mas, até porque, todos os estudos que nós tivemos até então já mostraram exatamente o contrário. É placebo. Toma uma pílula de farinha, então, se é esse o intuito que você quer. Vai fazer a mesma coisa que a hidroxicloroquina. Vai fazer exatamente a mesma coisa. Toma uma pílula de farinha e a tua vida vai ficar bem melhor, tá? O relato de gente que está tomando essas porcarias, porque são várias, é mais de um remédio, né? Que é indicado. Você consegue ver em vários lugares, você consegue encontrar aí em grupos de famílias, inclusive até recebi de um querido que faz parte aqui do canal que a gente conversa, me mandou lá pro WhatsApp uns parentes lá que tomaram esses negócios e tomaram remédio pra vermes. E se, ó, fone de ouvido nesse momento, ok? Vou dar três segundos pra eu poder falar a palavra que eu quero falar. Coloca um fone de ouvido. Três, dois, um. Se cagou perna abaixo de tanta dessas porcarias que tava tomando e o vaso sanitário não aguentava mais recebê-la, tá? É isso que aconteceu. E é isso que acontece, porque essa gente tá tomando esses remédios que não tem comprovação científica nenhuma. Mas essa coisa que foi colocada como presidente da república vai vencer pelo cansaço. Ele vai chegar em janeiro de 2021, ele vai ter a virada do ano dele como presidente da república e ele vai dizer que acabou. Porque 2021, pra Jair Bolsonaro, acabou a pandemia, não importa o que aconteça. Essas mortes que tiver a partir de 2021, eu não sei qual é a desculpa que ele vai arrumar. Eu não sei o que ele vai dizer. Eu não sei se vai falar que agora estão colocando coisa pra manter, pra prejudicar o governo dele. Eu não sei. Mas anotem o que eu estou dizendo. Jair Bolsonaro vai colocar a agenda nova dele de 2021 e vai ignorar o que aconteceu nos dois últimos anos. Esse assunto vai morrer em 2021 até o momento que vai estourar. Porque não vai ter como controlar, não vai ter como segurar, tá? E como eu tava falando, nós teremos que agradecer o João Doria. Sabe por quê? Porque essa mudança de posicionamento do Jair Bolsonaro, muito pequena, muito sutil, de agora o governo se interessar por buscar vacinas, inclusive aquela vacina que antes era inadmissível se falar, que era assunto encerrado, que não iam tomar, que era justamente a Coronavac chinesa, né? A vacina chinesa. A gente vai ter que agradecer a João Doria. Porque a figura que movimentou todas as peças no tabuleiro político e inclusive com relação à saúde e que fizeram o governo se movimentar e a começar a articular as coisas é João Doria. O governo do estado de São Paulo que comprou esse negócio, comprou, não comprou de gastar dinheiro, comprou no sentido de comprar a ideia, tá? Que foi atrás disso, que investiu dinheiro, que bateu, usou politicamente e usou politicamente porque é óbvio que vai usar politicamente. Gente, político vai fazer isso, goste você ou não. Qualquer político, seja de esquerda, seja de direita, ia usar uma vacina politicamente. E o João Doria fez exatamente o que um político faria, tá? Usou isso politicamente e usando isso politicamente conseguiu arrumar uma guerra interna com o Jair Bolsonaro que no final das contas, felizmente quem vai ganhar vai ser a população brasileira, pelo menos a princípio, porque agora o governo resolveu mudar a postura e começa a falar que vai sim buscar vacina. Porque agora começa a perceber que os ônus são muito menores. Bônus, os bônus de você ir atrás de uma vacina, a população quer vacina. Até aqueles que apoiam Jair Bolsonaro, que estão quietinhos, eles querem sim uma vacina, inclusive a chinesa. Eles não falam porque eles não querem desagradar. Eles não falam porque eles compraram uma agenda fechadinha. E eles têm medo de falar o contrário. Mas todo mundo quer uma vacina, seja ela qual for. Seja da China, seja da Inglaterra, seja dos Estados Unidos, seja da Rússia. Não interessa qual lugar. Se tiver comprovação científica, se for ali, passou. Aqui eu não sei também se a Anvisa vai fazer exatamente o que tem que ser feito, porque agora me parece até que estavam tentando usar politicamente. Mas enfim, depois que teve todas as comprovações, as pessoas querem é a vacina e ponto final. bolsonarista, lulista, petista, cirista, bolsodórias. Eu nem sei qual é o nome que chamam. Os moristas, os lavajatistas, os... Sei lá, qual que mais que existe aqui no país que a gente possa citar de grupos que recebem mais atenção da mídia. Todo mundo quer vacina. Alguns não concordam, alguns não falam isso abertamente. Alguns não admitem, mas eu tô aqui falando pra vocês. Todo mundo quer uma vacina. E o governo Bolsonaro sabe disso. E o governo Bolsonaro sabe que se não trabalhar pra conseguir vacina, vai perder popularidade. E o Bolsonaro quer popularidade, ponto final. Porque agora ele provou o gostinho. Agora, com o auxílio emergencial, ele provou o gostinho. E ele quer mais. Então, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, eu não gosto muito do João Dória. Me desagrada muito essa figura. Percebo que a gente vai ter que continuar falando muito dele, inclusive até 2022 ou depois. Mas nós teremos que agradecer o João Dória, porque graças a esse papel que ele fez, que ele teve, de continuar insistindo nessa história da vacina, de politizar essa busca pela vacina, de todos os dias fazer coletivas pra falar sobre os números de São Paulo, sobre como estava andando a vacina, de dar data pra começar a vacinação. O governo federal se movimentou, apesar de continuar com esse discurso de querer dizer que acabou, que acabou, que tá no finalzinho. Mas, obviamente, eu quero saber a opinião de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.